Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Pone, grande área, vai bater cruzada, vem o chute, Matheus Cabral Aí o goleirão sai bem, mata no peito com categoria ao Barreto Aí começa tudo com o goleiro Matheus Cabral Matheus Cabral que surgiu no Vasco E que bola venenosa o Cabral lançou agora Música A bola venenosa gera o toque de cabeça, Matheus Cabral Música 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 Boa defesa Música 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 Música